Fala aí rapaziada, no vídeo de hoje eu estarei fazendo um react de um canal que é Cromaticus Tattoo é um canal que está voltado a um pouco de comédia, um pouco de humor relacionado ao mundo da tatuagem e esse episódio de hoje é Cliente Perfeccionista então eu vou assistir aqui agora e eu vou reagir aqui com esse vídeo vamos ver aqui qual será a minha reação, eu não assisti ainda eu já havia assistido outros vídeos desse canal, acho que é um humor bem interessante e eu vou começar aqui agora a assistir e vamos ver como que será aqui a nossa reação diante desse vídeo vamos lá, vou dar play aqui Oi, boa tarde, tudo bem? Oi, tatuador, boa tarde eu vim aqui fazer aquele meu coraçãozinho, já está pronto? Caralhão a Barbie Sim, eu já deixei pronto o desenho, que eu até imprimi vários tamanhos, né? para te dar uma escolher, dar o coraçãozinho que tu acha melhor, né? qual que gosta Eu imprimi uma porrada Ai, eu até que gostei, sabe? mas eu estava pensando que dá para dar uma modificadinha assim, incrementar um pouquinho mais porque eu estou achando muito simples, né? sim, posso fazer, posso alterar sim não, tranquilo, eu já vou, já vou avisar aqui Ah, é assim mesmo, é assim mesmo a pessoa fala que a tatuação é um coraçãozinho aí, porra, chega na hora olha aí, vê se tu gostou então é, não tá ruim, né? não tá, tá até bonitinho só que assim, eu quero um pouquinho mais tá, mais um pouquinho, um pouquinho mais de detalhe tá, tá certo não, não, tranquilo, posso fazer assim beleza, já te mostro tem novo aí dá uma olhadinha deixa eu ver, deixa eu ver é, deu uma melhorada, deu uma melhorada sim, sim, eu até estou gostando mas eu acho que ainda está faltando aquele toquezinho tá, ainda acho pouco não, beleza, já sim, tranquilo pode chegar, eu vou fazer essa expressão aqui, tá bom só mais um minutinho já está ficando sem paciência tá, eu aguardo, não tem problema não, tá? imagina, eu só quero que fique muito lindo olha, aqui é o melhor que eu posso fazer, né? é só um coraçãozinho, né? mas aí acabou colocando bastante coisa ai, que lindo, agora sim está exatamente como eu queria mas me diz uma coisa não vai mudar nada o valor, né? o preço é o mesmo, né? é assim mesmo, cara o mesmo preço? tá de sacanagem, né? claro que não boa é assim mesmo, galera é assim mesmo que funciona a pessoa fala que quer uma tatuagem de cinco centímetros e às vezes quer tacar aqui no braço e chega na hora pô, eu acho que ficou um pouco pequeno tem como aumentar, você aumenta e ela nem comenta nada de valor se você não falar nada de valor ela vai dar uma de João sem braço e vai querer manter aquela tatuagem maior quase que o dobro do tamanho acordado pelo mesmo valor então não é justo então fique esperto com esse tipo de cliente que às vezes fala que é uma tatuagem pequenininha cinco centímetros e chega na hora que é maior por isso que às vezes eu faço eu fecho um valor na qual se eu mudar cinco centímetros dez centímetros pra mim não vai fazer tanta diferença então tipo assim, será algo justo para ambos mesmo que eu manter o tamanho menor vai ser um valor justo e se eu aumentar também continuar continuará sendo um tanto quanto justo o outro vídeo agora é cliente econômico olê meu irmão caralho ele usa os brinquedos do filho dele do filho ou filha sim sim cara a gente faz um trabalho bem bacana fazer realismo colorido, preto e cinza né isso, um trampo bem realista aham fiquei sabendo que tu é bom no bagulho quanto é que tu tá aí cara eu tô querendo fazer assim ó tá ligado aquele tal de joaca jaca? jaca cara? ah não lembro cara de cabeça assim jaca pô cara tu não conhece o joaca velho eu tenho aqui ó fodele já vou te mostrar peraí peraí que eu vou pegar aqui aqui ó meu irmão ó joaca ó joaca ah tá tá o joaquim fênix o coringa e tal ator sim sim curto conheço ele pra caramba já já tatuei algumas vezes né isso joaquim isso o coringão velho o coringão é bravo né cara o coringão é bravo né cara o coringão nas costas aí bravo né e aí quanto que tu acha da fazer um esquema assim cara? é então assim cara um trabalho de realismo assim é um trabalho bem complexo às vezes a pessoa não aguenta tudo numa sessão aí mas foi bem grandão foi bem grandão isso fecha as costas tá ligado? fecha as costas é bota aí uns 10 pau cara pra fazer as costas inteiras aí é verdade são olha várias sessões várias horas e uns 10 mil acho que tava um valor bem bacana pra fechar as costas inteiras bama tudo isso velho tá louco velho meio lá na vila tem um cara que coge meio na metade do valor cara é o valor é meio que conforme as sessões né cara então assim ó ah não e quanto tempo demora aí? tamanho pequeno assim umas 10 horas né então imagina as costas inteiras né tá louco você é louco velho tá louco isso aí eu consigo construir uma casa aí pra toda minha família morar nesse tempo velho vai lá não não vou achar vou lá vou lá no bairro então tá ligado o bairro lá o cara cobre bem mais barateiro tá ligado não sai fora hein valeu 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 e na moral mano não não tá louco velho achei que ia ser ia fazer um tatu não ia ser assaltado tomar uma facada não tranquilo cara aqui que nem eu te falei tem cliente que é assim mesmo galera puta que pariu isso infelizmente eu não posso fazer menos né mas eu vou ser cliente cara você tem todo o direito de procurar o melhor serviço melhor valor que tu achar valeu então fechou é nóis até mais se eu ligo alguns dias depois então irmão é assim ó na humildade mesmo assim desculpa não leva mal aí né outro dia eu vim aí meio meio mal assim é tá ligado mas hoje eu vim assim com é muito mais cara cara eu tô querendo fazer uma cobertura tô ligado que tu faz né cara sim eu faço cover up também não tem problema a gente trabalha com isso sim é é uma parada nas costas aí que eu fui fazer um trampo aí cara tava certo assim ó tava barato o bagulho tava massa mas daí o trampo não ficou bem parecido até ficou parecido quer dar uma olhada ah tá não curtiu o trabalho é cara às vezes é assim mesmo né valor às vezes é barato né mas mas assim ó eu acho que eu vou cobrir dá uma olhada aí ó não vamos dar uma olhada como é que ficou vamos dar uma olhada se dá pra fazer né saiu baratinho né cara mas dá uma olhada dá uma olhada e aí sem comentário né será tem conserto as pessoas às vezes querem querem depreciar o valor do profissional falar que tá caro demais e que tem um cara ali da vila um cara não sei das quantas que cobra barato um trabalho que você cobra 2 mil o cara fala isso daí eu faço em fulano por 300 reais vai lá em fulano geralmente eu falo assim pô vai lá em fulano entendeu é óbvio que o uso de educação dependendo da pessoa se a pessoa for mal educada comigo falar tá caro demais falar mal aí eu vou falar pô vai nele entendeu agora se a pessoa tiver na educação vou falar com a educação também pô cara meu valor é esse eu tenho todo um gasto e tal além do trabalho um trabalho de qualidade é esse valor enfim é cromático estatuto tá de parabéns aí pelo canal achei super interessante essas esquetes né essas essas pegadas de cliente sem noção tanto pra cobrar valor pra desmerecer nosso trabalho porra tá de parabéns brother então é isso galera vou ficar por aqui nesse react tattoo um grande abraço até o próximo vídeo tchau 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 tchau